Pegar um piruíto daquele do Kiko lá e enfiar no rabo desse batatinho dos infernos aí. Ô, Diguinho, que a gente não pode negar que o Mike já pegou um monte de mulher, só que eu acho que ele não presta não, porque não dura nenhum o relacionamento dele, esse lixo. Também o cara tem o bafo de pinto, tem pus no pinto. Aí não tem como durar um relacionamento de um lixo desse, né, Diguinho? Pera aí, eu não tenho pus no pinto, é uma lenda que o Diguinho criou, só porque eu perguntei pra ele se ele conhecia o urologista. Aí eu já identifiquei sua doença. Que doença? Não tem doença nenhuma, nunca tive. Porque teve uma doença venérea que tava saindo os pus do seu pênis. Não tem doença venérea, Diguinho, não tem doença venérea, eu preciso transar, não transa.